Integrar ações de educação, saúde e justiça para melhorar o atendimento de jovens em conflito com a lei. É o que prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A ideia é padronizar o atendimento em todo o país. Uma das novidades é a visita íntima. O novo sistema pretende uniformizar a aplicação das medidas socioeducativas em todo o país. A lei prevê um atendimento individualizado ao adolescente em conflito com a lei, que vai considerar, por exemplo, se ele é dependente químico ou sofre de alguma doença. Para que isso seja possível, vários programas do governo em áreas como educação e saúde vão ser integradas. Concluir os seus estudos, avançar nos seus estudos e ter uma profissão, nos parece que é parte do projeto de recuperação destes adolescentes e nós temos que implantar isto. Já a questão da drogadição, a presidenta Dilma lançou um plano sobre enfrentamento ao crack e nós estamos integrados aqui. O sistema também permite visita íntima para adolescentes que cumprem medida de internação, mas só para o jovem casado ou que comprove união estável. Além disso, os internos vão poder receber visita dos filhos de qualquer idade. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o convívio com a família pode ajudar na recuperação do adolescente que praticou um ato infracional. A nova lei tem 90 dias para entrar em vigor. Até o final de 2012, nós queremos que este sistema esteja implantado em todo o Brasil com os parceiros, com estados, com os municípios, enfim, trabalhando conjuntamente. Para isso, nós vamos começar agora, em fevereiro, com metas a serem cumpridas ao longo de todo o ano. Agora, como ele vai ser realmente implantado em cada uma das unidades de atendimento do Brasil, é um processo que nós temos que começar desde já a trabalhar.